Vez mais uma situação apresentada na delegacia de Santa Cruz do Capimaribe, dois indivíduos, uma arma de fogo, além também de uma motocicleta. Para mais informações, eu converso mais uma vez com o GCM Walter, que você pode nos repassar a volta de informações. Estávamos em rondas, já por ter recebido informação que tinha ocorrido um assalto, e o Meliante teria subtraído aí uma bróis de cor vermelha. Onde, quando estávamos em Ronda, ali no primeiro semáforo do São Miguel, nos deparamos com dois suspeitos que vinham em uma motocicleta de cor vermelha. Onde, ao abordarmos os mesmos, realmente foi constatado que o passageiro estava com arma de fogo, com um 32, e teria sido usado em um assalto. E o segundo, que era o condutor da motocicleta, estava ao ser abordado e estava com uma poção de maconha. Diante da situação, conduzimos mesmo até a delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Algum dos imputados, Walter, já com passagem anteriormente pela polícia? Sim, todos os dois, quando de menor, tem passagem, um deles por roubo e outro por droga. E foi pego com drogas e foi aí conduzido para a delegacia de Santa Cruz. Um deles já conhecido pela equipe, tendo em vista porque já foi detido outras vezes pela própria Romulti. E no dia de hoje, mais uma vez, a Romulti segura mais esses melianos. Foi possível contactar também, por parte da vítima, se ela reconheceu os dois indivíduos? Positivo, foi reconhecido, principalmente um deles, que foi o que colocou a arma sobre a vítima, onde subtraiu diretamente a motocicleta. Os mesmos foram reconhecidos e apresentados ao delegado, para que o delegado tomasse as medidas cabíveis. Lembrar sempre à população que, caso necessitar, o efetivo da Romulti está a posto. Isso, positivo, a Romulti, como também a Guarda Municipal, está sempre à disposição para qualquer situação que vier. Aí a gente está à disposição da população para fazer ou para dar o nosso melhor. Eles chegaram a informar onde teria adquirido essa arma de fogo ou algo do tipo? Ele não informou onde teria adquirido. Você sabe, sempre, quando eles são presos, não informam diretamente onde se encontra, onde eles adquiriram essa arma de fogo. Sempre negam, conversamos com o mesmo, mas ele não informou onde eles tinham adquirido essa arma de fogo. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Agradecemos sempre à disposição para mostrar o nosso trabalho. Agradecer também ao comandante Aldielio e também ao subcomandante Lopes, ao comandante da Romulti Prado, que é o novo comandante hoje, que está à nossa frente, que estava também na ocorrência. Ele também, o antecomandante da Romulti também, o Romultiano aí, Jonas.